Ruben da Cruz ameaça a revista Processo, e acaba desmentido. Ruben da Cruz é a capa desta semana da revista TV 7 dias após ter sido apanhado a trair a mãe do filho. A referida publicação semanal falou com o DJ, que não gostou de saber que a jornalista estava a tentar chegar à fala com um familiar seu. Querem que vos meta num processo que estou a fazer, terá dito. A jornalista perguntou contra quem eu referi do processo, mas não respondeu e remeteu para a agente. Quando contactada, a agente garantiu não existir processo nenhum, e que o escândalo não afetou a vida profissional de Ruben da Cruz.